Olá, queremos falar sobre ondas somandas. São ondas mecânicas que vibram em frequência de 20 a 20.000 Hz, sendo normalmente perceptíveis pelo ouvido humano. O som é a sensação que sentimos através da audição pela ação desse tipo de onda. Outra característica importante é que a onda sonora necessita de um meio para se propagar, seja gás, líquido ou sólido. A onda menor que 20 Hz é denominada de infração e a maior que 20.000 Hz, ultrassom. Essas ondas até chegam aos nossos ouvidos, mas não são capazes de estimular o nosso sentido de audição. As ondas sonoras podem apresentar frequências específicas. Chamamos de som grave aquele que é emitido por uma fonte sonora que vibra com baixa frequência, e som agudo, o que vibra com uma alta frequência. Para entender melhor, basta entender a diferença entre a voz masculina, que é grave, e a voz feminina, aguda. Essa característica em relação à frequência de um som é chamada de altura. A intensidade está relacionada aos valores do som, que é medida em decibéis, onde estabelece aos pontos da intensidade da audição do ser humano, que seria de 0 decibéis a centímetros de decibéis. A continuidade está relacionada aos valores doрасpонho. As detenidade está relacionada aosICE transition de manière sobre este aumento de uma dimensão das preocupações. Segura aí está aqui a próxima. Obrigado.